Chapadão do Sul, nossa terra, nosso orgulho, completa mais um aniversário e a população comemora o desenvolvimento do município. Com cerca de 20 mil habitantes, Chapadão do Sul é uma cidade bonita, hospitaleira, com grande infraestrutura preparada para o futuro. Com certeza, um orgulho para todos os desbravadores que aqui chegaram, enfrentaram dificuldades e hoje veem um sonho realizado. Eu sou a querida, cidade querida, Chapadão do Sul. Praticamente de todo o Brasil tem gente aqui e hoje eu estou aqui ainda. Parabéns, Chapadão do Sul, aos 24 anos. São 24 anos de história e progresso. De uma cidade onde o futuro é antecipado graças ao pioneirismo de sua gente, trabalhadora e visionária. É um ótimo lugar para se viver. Eu já vivo aqui há bastante tempo. Eu gosto muito de viver aqui em Chapadão do Sul. É uma cidade muito bonita, de bom desenvolvimento, de boa educação. Parabéns, Chapadão do Sul, pelos seus 24 anos. A minha cidade progresso, aqui expresso o meu bem-querer. Lugar de oportunidades, uma terra boa para se viver. Localizada em uma região privilegiada, Chapadão do Sul se consolida cada vez mais, como uma referência em diversas áreas, como educação e saúde. Eu amo esse lugar. Meu futuro está aqui. Parabéns, Chapadão do Sul, pelos seus 24 anos. Uma cidade cheia de história, que acolhe a todos com dignidade e com qualidade de vida. O Chapadão é um lugar bom da gente viver, bonito. Já moro aqui há 26 anos, ou mais um pouquinho de 26 anos. Um povo hospitaleiro, um povo gostoso de a gente ficar junto com ele sempre. Eu quero passar, como se diz, o resto da minha vida aqui no Chapadão, se é possível. Parabéns, Chapadão do Sul. 24 anos de história, progresso e desenvolvimento. Parabéns a você, que com seu empreendedorismo faz da nossa cidade o melhor lugar para se viver. Parabéns a toda a população sul-chapadense. É a razão do nosso trabalho, da nossa dedicação, e é com vocês que queremos comemorar mais um aniversário desta cidade que amamos tanto e escolhemos para realizar os nossos sonhos. Parabéns, Chapadão do Sul, pelos seus 24 anos de crescimento e sucesso. Parabéns a você, é saudada querida, um prazer e felicidade, muitos anos de vida. Viva Chapadão do Sul! Chapadão do Sul é minha cidade querida, cidade de muitas belezas e de qualidade de vida.